E aí E aí abriu o paraquedas que sabe E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Belebra, Belebra. Toma aí o Ri, toma aí o... Não, vai ter o que sem querer, já. Falou, see you next time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tá de sniper também. Ih, rapaz. Opa! Acho que dei bala. Acho que dei bala. Acho que ele tomou bala. O último lugar pra rilar em retalho. Nunca vi melhor em. Se falar que já vi o melhor lugar pra rilar... Tá mentindo. Vai ver que tem uns drop bullet. Vai ver que tem uns drop bullet. Caralho, acho que eu nunca peguei tanto loot assim, tipo... Meu Deus! Não sei lá mais quanto nego deve ter por aqui. Tenho ideia do mapa. Não é nada pra rilar aqui não. Não é nada pra rilar aqui não. Foda só que eu não tenho vida ali né, digo, escudão, rapaz, eu não posso usar, será que temos futuro ninja nascendo? Não É longe ainda Pessoal acho que eu já tava de alpe ali Ihhh Eles vêm tretar lá Na frente Opa Destruímo o que? Sabemo Caralho, e aí? Fodeu em Porra de um lago aqui na esquerda Não dá pra lá vai Vamos pra torres tortas Só as construção ali ó Eita Será que vai? Aí fodeu, drop bullet gigantesco cara Mentira Eita Eita Quase, quase Foda Foda de solinho é coragem né bicho Pô Foda que essa Ah mas aqui é uma só velho Pau 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 Tijolo Boa Alguém já passou-se por aqui Simbora Simbora Eita Eita Que foi isso? Pau 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 É que aí lá Eita, tô fora da área Agora que eu vi, galerinha Ele fechou lá pra PQP Ih, rapaz Ah, vou entrar aqui pro meio mesmo Eita, olha o tiro Olha o tiro Olha as granilhas de launcher Eita, olha o tiro Onde foi parar o loot do cara? Não esqueça desse bagulho, velho Será que ele me viu? Eita, olha o tiro Trollou-se velho a lote, velho Valeu, falou Pegadão, pai Afasta de mim esse cara É, mas verdinho é melhor do que... Verdinho é melhor, né? Verdinho acho que é melhor que azul, né? Se não for o melhor, eu fiz merda Cagalei o IPI Valeu, falou Mano, até agora acho que não tem nem... Culete! Ah, é... Ah, é... Airdrop Airdrop Porra, viado, vem pro pai Pode vir Nossa, que lugar que eu fui me rilar Que lugar que eu fui me rilar Cadê essa porra da minha doza? É essa daqui Pega o escudo, retalho Puta, tinha escudo lá Aí eu trolei Devia ter deixado essa moita correr aí, ó O cara se fingindo de moita Na moral Já não morro Eu tô f*** Já não morro, eu tô f*** Já não morro, eu tô f*** 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 Falou! E ae Bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora Nem sabia mano que eu peguei o bagulho Se eu ficar atirando na arvore ela quebra Tá, tô ligado Foda-se Vou ir pra minha safe, vou jogar aqui meu game Vou ir pra minha safe, vou jogar aqui meu game Só não ter nenhum nego ali atrás é que eu já tô bem felizão hein Ah é, cadê Bora Não é o cara que tava ali, morreu será? Construiu a torre velho Aí ó, falei Nossa o cara tá ali velho Aí trolou Filha da puta, vai se fuder Toma esse daí na boca Tenta de novo Tenta de novo Tenta a sorte Vai Beleza Nossa mano Se tiver nego nessa torre eu to muito pistola Caralho Foda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 nas costas, é o moitinha. É o cara que tava de moita antes, caralho. É o moitinha gamer aqui atrás, ó. Caralho, vai ganhar e matar dez no jogo, senão... Caralho, vai ganhar e matar, caralho. Vai que é tua, retalhinha. Caralho, vai. Nossa, essa daí... Caralho, obrigado ao cara...